Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado pra vocês e hoje com uma dica no mínimo lendária Sim senhor, como conseguir o aumento de velocidade, o boost de velocidade para todos os seus cavalos Exatamente, tu vai conseguir uma vez e vai ser para todos os seus cavalos E é easy peasy guys, não é difícil, tá ok? Não é difícil mesmo Caso tenha curtido essa ideia de me deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, pode ser esperando o que? Se inscreve e não esquece de clicar no sininho, pois o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém Então bora lá Então time, basicamente eu vou ensinar vocês a deixar todos os seus cavalos com boost de velocidade E como eu disse, é algo tão simples, mas tão simples que vocês não fazem ideia O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que ganhar duas corridas Então tu vai falar, pô cara, já passou onde fica essa corrida aí cara E na realidade, não é tão simples assim Vocês estão vendo aí o mapa de Red Dead na capa pra vocês aí durante o vídeo E no caso, o que vocês vão precisar de fazer é que vocês vão ter que buscar uma corredora de cavalo Exatamente E ela tem um local exclusivo? Não Ela pode aparecer ali pela zona de Lemoyne, no caso, perto dos rios Assim, adjacente aos riozinhos Ela pode aparecer ali quase chegando um pouco até em roads Ela pode aparecer perto de San Denis, exatamente Mas em geral, foque sempre nesses rios fininhos, fininhos esses riozinhos E que são adjacentes, que tem uma estradinha Ela com certeza irá aparecer ali pra ti uma hora, sim senhor E ela vai te desafiar para uma corrida Sim senhor Tu vai aceitar essa corrida Vai lá, corre contra a mina Primeira vez que tu ganhou? Maravilha Lembrando Pelo amor de Deus Pelo menos tenha um Arabian aí contigo, tá ok? Porque se tu tiver um cavalo muito ruim, ela vai te dar pau Ela tem um cavalo bom O cavalo dela é bem rápido Então, cuidado Cuidado E aí, então, se tu ganhou a primeira vez Maravilha Maravilha mesmo, tá ok? Volta a fazer a mesma coisa depois de uns dois dias No game, que eu digo Pega e dorme uns dois dias e volta a fazer a mesma coisa Beleza? Está ali Procura mais ou menos os mesmos lugares E aí ela vai aparecer a segunda vez Caso tu aceite Dessa vez ela vai correr até mais Pelo menos comigo foi assim E ela estava correndo mais Só que meu cavalo era muito bom Desculpe, sorry E aí, eu dei pau na menina Ela pegou Perdeu o desafio pra mim Teve que me dar o quê? Um bônus Liberou um bônus para mim É um bônus de aumento de velocidade Para todos os seus cavalos Qualquer cavalo que tu coloque a cela Suba lá e vá andar Ele automaticamente ganha esse bônus de velocidade Incrível, amigos Incrível Isso daí faz com que o seu cavalo Atinga sempre aquele total lá Fique fodão Fique pica das galáxias Fique grandão Fica poderoso E fique magnífico Outra coisa que temos que lembrar Essa menina Ela também nos dá um puro sangue em inglês Caso a gente se anime a roubá-la Sim, senhor Porém Como eu disse, amigos Porém Faça isso, pelo amor de Deus Depois de fazer O... Ganhar o bônus de velocidade Beleza? Porque senão vai dar ruim demais, parceiro E aí tu vai perder esse bônus Que vai ser bom pra caralho Porque ele vai ficar contigo Durante todo o jogo Do momento que você o pegue Até o final Tá ok? Então, time Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Caso tenham curtido Não esquece de deixar aquele seu like Se tu ainda não é inscrito do canal Pô, te inspirando o que? Se inscreve E não esquece de Clicar no sininho Pois o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém Ah, eu vou deixar aí na descrição O link do grupo Do WhatsApp Do Discord E do Facebook Pra que vocês possam se comunicar comigo De maneira mais rápida Mais tranquila E mais direta Dar dicas de conteúdo pro canal Ainda tem aquele squad maneiro Pra jogar o seu Red Dead Redemption 2 Quando sair o modo online E diversos outros jogos Então Falou, dogang Aquele abraço E... Fui! Fui! Come on!